e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia a pessoa destrói a sua saúde mental faz você perder de quem realmente é só traz incertezas dúvidas medo e insegurança para o seu coração e você insiste em achar que isso é o amor da sua vida em alguns momentos você se pega pensando o que mais precisa suportar o que mais precisa mudar acha que não está sendo paciente o suficiente talvez a mudança leve anos e você precise estar ali você pensa e então você acredita que precisa aguentar tudo isso mas não precisa não confunda o amor que tudo suporta com o amor que tolera o que Deus não planejou para um relacionamento quando a Bíblia diz suportar todas as coisas se refere a momentos difíceis as provações isso acontece quando o dinheiro falta no fim do mês quando você perde o emprego mas em hipótese alguma se refere a suportar ser maltratado até porque o mesmo verso diz quem ama não maltrata e é isso quem ama quer te ver bem deseja sua felicidade vibra com suas conquistas é paz é paz é leveza e não um peso na sua vida preste atenção porque Deus deseja que você tenha um relacionamento feliz saudável ele deseja alguém que te faça bem então não tem como alguém destruir o seu emocional fazer joguinhos fazer você mais chorar do que sorrir e ainda assim ser o amor da sua vida pare de aceitar o que você não precisa e não merece o amor não é essa montanha russa de emoções que você vive você merece mais do que isso pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você Libertade Mensagem do Dia Mensagem do Dia